Um dos brasidos abaixo se referia a um espetáculo de dança totalmente masculino. Mas o que é que seria? O que é que seria? Como é que é malto? Aqui com o Vazelos Henrique Fazeres, meus amigos! Sejam muito bem-vindos à velha Las Vegas! Ah, pois é! É precisamente onde nós estamos muitos, mas muitos anos depois. Pois é. No último episódio acabámos para encontrar estes velhotes quando andámos à procura de Poseidon e parece que Poseidon está aqui debaixo, no fundo de um mar imenso, no meio do deserto. Águas libertadas por Poseidon. Eles ajudaram-me a criar uma máscara que me vai permitir aguentar muito mais tempo debaixo de água. Bom, sejam muito bem-vindos. Link na descrição para não perderes nada. Obrigado pelo teu corinho e pela tua companhia. Já sabes, o Playstation Plus está com 25% de desconto para novos subscritores. Se comparares a assinatura anual, tens 25% de desconto. Ah, já para não falar dos dois jogos gratuitos todos os meses. Não sei, está na tua mão. Tu é que sabes. Ah! Bom, seis óculos, bora. Vamos burgulhar e tentar perceber como é que funciona a tal máscara nova. Será que vamos ter... Deixar... Ah, deixamos de ter barra de oxigênio. Olha aí. Que louco. Deixámos de ter barra de oxigênio. Que louco. Bom, bora. Vamos a isso. Graças, que raio de edifício seria este? Com uma profundidade tão... Ui, o que é que é lá em baixo? Graças, estende. O que é aquela porra lá em baixo? A máscara de mergulho está a aguentar. Nunca tinha conseguido mergulhar tão a fundo. Isto é um coral. Coral. Então a minha pergunta é, depois de vazares esta água toda daqui... Uau. Isto vai ter que ter aqui um perdedor qualquer. De certeza absoluta. Aposto com vocês que isto vai ter que ter aqui um perdedor qualquer. De certezinha absoluta, mas não tem hipótese. Não tem outra hipótese, amiguinho. Então, consegues ou não? Deixa-me lá ver o que é que é isto. Tudo como são aqui. Há mais de 30 anos. Quando este casino ainda se chamava... Tempo. Tempo. Uma grande aposta virou o meu destino. Mas agora, o destino deu a mão mais cruel de todas. E a todos. Tenho de desligar as luzes pela última vez. E as águas do local que me recebeu finalmente desaparecerão. Bem... Se os seus sonhos têm de morrer... Pelo menos posso despedir-me do meu. Ok. O que fez ele aqui? Bom, vamos tentar ir ao nosso objetivo direto. Em vez de andarmos aqui a vaguear... Porque vais apanhar aqui um cagasse-modonho de certezas absolutas. Las Vegas, 4 de maio de 2060. Faz esta semana 20 anos que Stanley Shen lançou um dos mais ambiciosos e inovadores projetos da história norte-americana. Apesar de muitos americanos não o quererem lá. Ao enterrar a pá naquele sol fértil, o CEO disse a brincar que o ressentimento contra... Vocês sabem que a Las Vegas é uma cidade criada no meio do deserto, não é? O ressentimento contra a influência política chinesa tinha tornado Vegas uma verdadeira fornalha de nacionalismo. Mas que a sua vasta fortuna tinha arrefecido os ânimos e ajudado os americanos a aceitar a sua visão de uma nova Las Vegas. Quem diria que se viria a tornar numa das figuras mais queridas da era Klobac? Mas Shen sempre desafiou as probabilidades literalmente. Em 2035, durante uma reunião com potenciais investidores num antigo hotel Tempo, a startup de sistemas de filtração de água de Shen fundou-se diante do seu olhar horrorizado. Shen só percebeu tarde demais que o advogado em quem confiava tinha vendido informações confidenciais da patente à concorrência. Mas era tarde demais. A traição desencadeou uma reação em cadeia de negócios falhados que o deixou apenas com 88 mil dólares na conta, que é dinheiro para caraças. Mas pronto, para um gajo que devia ter despesas que nunca mais acaba, estes 88 mil dólares eram despesas de uma semana ou de dois ou três dias. Devastado, Shen decidiu confiar no destino. Foi ao casino e jogou todo o dinheiro na roleta no número 8. Acertou! As probabilidades eram 37 para 1, imaginem. Ganhou quase 3.2 milhões de dólares, mais que o suficiente para reanimar o sonho de ter uma empresa milionária. Atirou-se ao trabalho, eternamente grato pela segunda oportunidade. Cinco anos depois, já não era Shen que tinha de ser salvo, mas a própria Las Vegas. A crise da zona quente acabou com o turismo, os anos de calor secaram completamente a região, a água era escassa em todo o lado e demasiado cara para importar. A única opção era partir. A cidade das luzes estava prestes a apagar-se para sempre. Mas Shen não deixou que isso acontecesse. Cinco anos depois, aqueles 3.2 milhões tornaram-se em 200 mil milhões, graças à tecnologia de filtração de água, dados rompidos. Não conseguimos ouvir. Pelo menos isso, ele era o responsável para conseguir trazer para aqui... Há... Água? Será? O resto é, meu? Ah, é um dragão, é uma estátua. É, isto seria impossível de a gente andar aqui sem esta máscara, como é lógico. Minha pergunta é, para onde é que é o meu destino, meu? Parece uma saída. O Poseidon está aqui em baixo, alguns... Tenho de descobrir onde está. Vê-se a linha do casino, né, amiguinhos? Olá? Futa-se! Caraças, meu! Caguei-me tudo, velho. Este sítio é enorme. E está tudo envolto numa cúpula? Provavelmente devia ser um aquário gigante, não é? Caraças, este bicho é um bocado grande, não é? Vamos só tentar perceber. É para ali que eu vou ainda por cima. É para lá que eu vou. Eu vou ter que descer, não é? Caraca, a corrente aqui é uma da forte, meu. Caraca, eu não consigo lá chegar, meu. É para aqui, certo? Mas eu não consigo lá chegar. Não consigo vencer esta corrente. Pela porta do outro lado. As cordeiras do outro lado, olha lá. Não acho que consiga lá chegar sem que a máquina me veja. Tenho de ver como lidar com ela primeiro. Encontro a luz vermelha. Eu não consigo chegar perto daquela porra. A cena é essa, meu. Percebem? A corrente ali é fortíssima. Eu não consigo chegar perto daquilo. Onde é que eu vou encontrar essa porra vermelha, meu? Ai, quer dizer, eu não estou bem disto. A merda é linda, meu. Não é? Ah, para ali, talvez, não é? Uf, mas ali está outro BDS, não é? São vários, aliás. Caraças. É que as minhas armas não funcionam aqui. Não sei se vocês viram. Vulnerável a fogo. O que é que me interessa? Vulnerável a fogo, baixo d'água. Fogo e eletricidade. A cena é que eu não estou a perceber para onde é que é para ir, meu. Para ali, talvez. Deixa-me tentar perceber. Encontra a luz vermelha. Ah, aqui existem várias luzes vermelhas. Agora, se é para aqui que é para ir, não faço ideia. Usa bombas de fumo debaixo d'água. Muito bom. Encontra a luz vermelha. Só pode, será que é aquela ali? Agora é que estás a ver a luz vermelha. Não, não deve... O problema é que existe muito vermelha aqui debaixo d'água. Mas luz vermelha é esta. Será esta? Estava aqui bem na tua frente, Ricardo. Bora, acelerar isto um bocadinho. Vamos até a luz vermelha e vamos tentar perceber se é para lá. Estou farto de andar já aqui às voltas e não encontro isto. Pô, sei, a corrente é mesmo forte. Ah, é aqui, é. Bora. É aqui. Tive que subir bastante para conseguir ver a luz vermelha. Ok. Ah, ok, boa. Basicamente, a luz vermelha não é nada mais nada menos do que um painel. Para aceder-vos. Será que a gente vai conseguir tirar daqui a água toda? Se fizer esta purga e drenar a água, posso combater aquela máquina enorme em terreno seco. Caraca, mas é um bocado grande a máquina, não é? Vamos a primeiro. De acordo com o mapa, deve haver um ponto de acesso para o primeiro nó a sul daqui. Ok. Bora, vamos... Vamos ter que encontrar os vários nós. Vamos ter que encontrar os vários nós. E esses nós é que vão ter que ser reconfigurados. Entretanto, já me cruzei com uma série de inimigos pelo caminho, mas pronto. Está tudo certo. Está tudo certo. Para aqui, talvez ali. Será o nó, será aquilo ali? É capaz de ser aquilo. Boa. Deve levar-me até a uma nova bomba. Já me viram. Bora. Entra, entra, entra rápido. Isso. Deve haver toda uma rede destes túneis aqui embaixo. Boa. Linhas de água para uma cidade inteira. Será para aqui que é fechado, não é? É para ali. Caraca, isso já nos trouxe aqui para outro spot, meu. Fora d'água? Será que existe aqui algo que possas trapar para sair? Até agora não está a aparecer aqui nada. Deixa-me ver aqui debaixo d'água. Talvez para aqui, não? Boa. Vamos lá apanhar isto primeiro. Boa. Você vê um cu debaixo d'água, não é, miguinhos? Boa. É isto mesmo. Nice. Finalmente mesmo. Vamos a isso. Há cedo é quando tiramos daqui a água, quando for para lutar com aquela besta gigante, eu quero ver. Olha, isto aqui vamos rebentar, nice. Vamos colocar aqui o fosforato. Rebentar com isto. Uma das ferramentas que nós desbloqueámos. Bora, 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 bora. Vamos lá. Pois é isso, deixa-me só ver. Ricardo, 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 Ricardo. Ricardito. Vamos só ver aqui o que é capa aqui. Boa. Vaga medicinal. Abrir válvula. Isto vai começar a vazar. Isto deve ainda haver várias válvulas espalhadas por aqui. Nós vamos ter que começar a trabalhar com as várias válvulas até chegarmos a um ponto. Vamos tentar adornar a água toda. Bora, vamos tentar encontrar o segundo nó. Vamos regressar, vamos nos meter dentro da água e tentar encontrar o acesso do segundo nó. Ah, já ficou um bocadinho mais baixo a água. Não sei se repararam. Viemos de Ricardo. Onde é que nós viemos? Viemos daqui. Será? Viemos daqui, mas estava... Daqui, ok. Bom, vamos tentar encontrar o outro lado da cúpula. Já fui visto. Despaixa, despaixa. Bora, vamos tentar chegar ao outro lado da cúpula e tentar passar despercebido porque não sei se vocês repararam. E está aqui cheio de inimigos. Nada para ver aqui. Só bolhas. Vai. A testar onde? Aqui para cima, talvez? Para dentro? Aqui. Ok. Vai. Aqui dentro. Bora. Outro ponto. Nice. Deve levar-me ao segundo nó. Ok, estamos cá. Isso é um bocado claustrofóbico esta bocaria, não é, meu guindio? Apesar dela ter um sistema que a permite respirar debaixo de água infinitamente, não é? Dá um bocadinho de claustrofobia esta parte do jogo. Pelo menos a mim dá-me. Ok. Está a perceber? Vai ser igual ao outro. Vamos ter que arranjar aqui uma parte que eu consiga entrar debaixo de água e tentar subir, que é aqui à frente, não é? Já, boa. É aqui. Bem, isto vai-me manter-me acordada. Tentar chegar ao outro lado. Por aqui, deixem-me lá ver o que é isto. Basta desativar o nosso secundário. Acabou a água nas fontes? Acabaram os espetáculos. Também não há público para assistir. Nunca esquecerei a inauguração da cidade. As fontes estavam secas há vários anos. Ninguém jogava velas com água de novo. A primeira pluma surgiu na cúpula. A música subiu de volume. E o meu coração encheu-se de alegria. Esta cidade tinha-me dado uma segunda oportunidade. Ih, que oportunidade. O homem, o homem, sobram-lhe 80 mil dólares em vez de ir sobreviver com os 80 mil dólares. Espera aí, isto é dinheiro. Vou-me tentar reconstruir o que é que o homem faz. Arrisca a vida toda. Espeta 80 mil dólares no 27. Será que está para passar por aqui, não? Hum. Para aqui? Será que eu consigo lá chegar ali? Está bem, é fácil. Consegues se usares isso, lógico. Se usares o que é que consegues? O... O planeador. Boa, é isso. Nice. Deixa-me lá arrebentar com isto já. E vamos puxar já e dornar mais um canho d'água. Provavelmente deve haver mais uma terceira parte, não? Ok. Vamos ver se aquilo ajuda. Aventamos ali. Boa. Vamos fazer isto. Nice. Abrir mais uma válvulzinha. Ok. Já tratei de ambos os nós. Agora só tenho de tratar de ativar a purga de emergência na estação de manutenção. Bora. Vamos à estação de manutenção. Siga. Aqui. De acordo com o mapa, a estação de manutenção deve estar na extremidade sul da cúpula. Extremidade sul da cúpula. Para ali. Para. Só que, entretanto, estamos numa teca de inimigos, não é? Gostam de mim para caraças, não é? Olha, um já me viu. Se não me viu, está quase. Despaixa, despaixa, despaixa. Isso. Vai-te enfiando aqui no meio dos arbustos. Isso. Portanto, há muita tralha para apanhar, mas eu não como é lógico. Não vou parar no meio da tralha toda. Tem agora. Pode ser uma entrada. Uma entrada? Onde? Aqui? Será? Ok. Vamos ver onde isto vai dar. Ok. Boa. Será que esta porta é aquela que eu dei aqui à volta? Já encontrei esta porta por aí. Só que estava vermelha, logicamente. Que eu já tinha encontrado esta porta. Temos que encontrar a consola e ativar a purga de emergência. Ok. Cara, há só tanta tralha para apanhar inimigos. Bora. Vamos tentar abrir isto à força. Boa. Boas cenas para apanhar, não é? Vai. 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 Trapa aqui? Ah, ainda nem sequer sabemos onde é que está o Poseidon, que é o outro, não é? Nem sabemos onde é que ele está. Ele, digamos, a função, não é? Ok, purgamos a água toda, será? Nice! Só que agora vais ter que ter ali uns amigos para lutar, não é, ventzão? Fácil! Funcionou! Boa! Ok, agora já posso lidar com a máquina que guarda a porta na outra ponta da cúpula. Agora, tenho uma grande dúvida, é? Tu vieste para aqui com água, como é que saís daqui? Hum! Poseidon. Por aqui, não é? Boa. Isso. Só que antes de Poseidon vais ter que lutar, como é lógico, não é? Consegues, não? Vai. Parece que a purga não se livrou de toda a água. Hum! Vamos só fazer uma leiturazinha aqui, para ver o que é que há aqui. Aí está ele. Não, mas está quase desativado. Só falta um interruptor geral no centro de controlo. Parece que é o fim. Uma última visita à Strip e desligamos as luzes para sempre. Pelo menos não vou assistir à destruição. A audição já estará a caminho de Sirius, quando o enxame chegar. Ele fartou se lutar pela cidade, fartou. Bora, vamos embora. Aqui não vamos ter que morgar um bocadinho, não é? Ok, foi para aqui. Para aqui. Para ali. Para ali. Para aqui. E saímos, não é? Caraca, mas ainda tem muita água esta porra. Vai ser uma belíssima máquina a tu espera, ricosão. Sim, senhora. Parecia que havia aqui qualquer coisa, mas não há. Bora. Vamos pelas escadas, de uma forma mais vitoriosa, não é? Deve ver aqui tanta tralha para apanhar. Deixa-me ver. Nova entrada, again. Ponto fraco, removível. Vonderável a ácido, boa. Não, não vou. Esquece isso do jogueirar. Esquece isso do jogueirar, não é para mim. Não estejas-te a dar voltinhas aí, que não te valem nada essas voltinhas, não é? Estes-as a dar voltinhas, que isso não te valem nada. Oh, shit. Queria-lhe acertar, era por baixo, sabes? Vai. Vai, calma. Shit, 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 shit. Este é que eu não estava esperto-se. Deixa-me lá tentar arrebentar com este gajo primeiro, senão nunca mais. Vai. Sério? O gajo não arrebenta, meu? Como assim, velho? Calma, 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 calma. Faixa-te um bocadinho, ganha um bocadinho de espaço. Acho que é vulnerável aqui mesmo. Fogo, boa, boa. Fogo eu gosto, fogo eu gosto. Ok, ok, está tudo certo, é? Queria-lhe acertar, era naquela parte de cima, era lindo. Hoje vou tentar ganhar um bocadinho de terreno. Ai, este gajo ainda não saiu daqui, velho. Vai. O toque é um bocadinho mais inglorisita. Vai. 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 Boa. Vamos tentar prendê-lo de forma normal. O que você aprendeu? Caralho! Acaba já com este E cardanda Hoje Tá Obrigado Zé Obrigado por teres morrido Obrigado Vem Ah falhei Boa Nice Bora Vai conseguir Pô Meu destino Só ver se ficaram aqui Algumas peças soltas Se não Nada Bora Vamos embora Vamos até ao meu destino Vê se eu chego Perto para o Zayden Ah aqui está Ganhar só umas coisitas dessas Não custa nada Bagas medicinais lá Apesar de teres um inventário Já achei Pacaraças Mas para não Tudo bem Vamos lá só Craftar mais umas coisitas Porque entretanto Pareceu-me há bocado A ver mais uns inimigos Tanto que Este não era o inimigo principal O inimigo principal Era nada mais Nada menos Do que Aqueles Se vocês bem se lembram Aquele que estava junto À força Da água Fabrica Esta flecha aqui Não estou a conseguir Fabricar Era importante fazê-la Porque ela é muito boa Para tirar Para tirar Com impacto Para conseguir tirar Armaduras Dos meus adversários Aí está É Mas não vai ser tão fácil Como tu pensas Ele Não me leves a mal Mas o Tava aí um Zé Mas para onde foi aquela máquina? Ora aí Uma boa questão Oi Curt Oh shit Ah Está dentro d'água Da linda água Ali para baixo Era bacana que ela aparecesse Para eu conseguir destruir Não era? Curt Uh Que ele fica no nosso caminho Uh Uuuu Sim vai ser difícil Chegar aos brasílios Com aquilo por perto O bando de aventureiros Contemplava a bela Ah vai te deixar chorizos Tu e os teus livros Pá E as tuas histórias Da caroginha Cala-te Cala-te Ela salvou a expedição Então está bem Fiquem aqui E comecem a disparar Quando atacar Bom vamos ter luta Ainda neste episódio Né Bom Deixa-me lá Tentar fazer um scanzinho Dela Ahem Mas basicamente é o É o Coiso do Loch Ness Vulnerável a quê? Nova entrada É no catalbo Boa Ah Vulnerável a gelo Boa E a eletricidade Boa Dentro d'água Dentro d'água é bom Rico Dentro d'água é É o mais interessante Principalmente Porque eu me move Pá caraças Dentro d'água Dentro d'água Há quem não Ricardo Dentro d'água Dentro d'água Direi Dentro d'água Bora, 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 bora Vai, 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 bora, 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 bora Anda Vai Nice Sena é tentar-se mover estas partes Boa Aquela porra ali em cima também era o Sobre Azul Vai Vai Tentar arrancar aquilo ali de cima, se calhar é boa ideia Tô bem tente, mas isto é para dar grande área e não é para dar pequeno O que é isso? Aaaaa que tanga Vai Tentar com fogo um bocadinho Ah já está Não Não há munições Bora Bora Vai, 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 vai do Nobel! Vai... Será? Vai, vai! Descarazes! Conseguiste! Vai lá, tudo bem? Como é que se dá o caso? Extraordinário! Vou guardar isto para o que precisa. Vá lá, cabalheiros! Despaixem-se! Tá? Não é mais nada? Mais umas pecinhas aqui, boa! Mais, deixa-me só tentar craftar tretas, né? Bom, bora! Entretanto, temos dois... dois pormenores, ou duas coisas para fazer. Uma delas é encontrar Poseidon, a outra é conversar com Morlund, que é o que eu vou fazer. Vamos terminar o nosso episódio e ir conversando com Morlund, que acho que ele ficou contente. Aliás, eles ficaram todos contentes. E depois vamos encontrar Poseidon, que deve ser dentro da água, na zona de onde veio este bicho. Vocês estão bem? Mais do que bem isto... Tu... Conseguimos! 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 Não sei se ele estava a disparar alguma merda de lá de cima, mas pronto. Muito... Ah... Gratificante. Mas talvez possamos... Sei lá... Agarrar naquilo que vinhamos buscar e sair, antes que aquelas coisas decidam aparecer. Ora, ora, contador de lascas. Celebrar nunca fez mal a ninguém. Mas devíamos deixar a nossa amiga Cabelo de Fogo ir à sua vida. Creio que ela tem algo a fazer aqui. Ou estou errado? Certo! Claro! Precisas de ajuda? Eu... Podes deixar o resto comigo. Deixa-te estar com o trato disto sozinho. Vamos começar a levar os brasitos para cima. Grita se precisares. Obrigada. Pode ser que me oiças lá em cima. Bom! Cezacas! Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio. No próximo episódio, vamos pagar em Poseidon, tentar tirar Poseidon, e se não tivermos inimigos por perto, e seja uma forma fácil de o fazer, pagar em Poseidon e levá-lo a Gaia, que é mais de uma das funções subordinadas. Já sabes, tens o link na descrição para não perderes nada. Obrigado a ti e a todos vocês pelo carinho. A gente vê-se por aí. Até à próxima e... Fui! Obrigado! Fiquem bem amiguinhos! Um abraço! Fui! 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 Fui!